Abrindo as porteiras A partir de agora A minha primeira parada No rancho do cavalo velho A minha primeira parada Escuto moda de viola E prosa com a rapaziada Porteira tá sempre aberta Não tem janela fechada Porteira tá sempre aberta Não tem janela fechada Esse é o rancho O rancho do cavalo velho Esse é o rancho O rancho do cavalo velho Esse é o rancho O rancho do cavalo velho Esse é o rancho O rancho do cavalo velho A Hora do Cávalo Velho No pudor, prepara a guela Que o peão ajeita a cela A festa vai começar Chegamos! Opa! Olha aí que chique, rapaz! Deixa eu mandar um abraço aqui pro Adriano Santos Adriano, tá sempre ouvindo a gente no Pernambuco Obrigado, viu? Pessoal de Barreiros também O Adriano me contou que o nosso programa é um sucesso no Pernambuco Alô, turma, vamos começar o programa de hoje já também Mandando abraço pro povo goiano, né? Alô, André Andrade, aquele abraço Família Freitas também Um coiso do cavalo velho pra todo mundo aí, viu? Vamos trazer o modão? Passa no ceirinho, clássico da moda sertaneja Tá esfriando aí, rapaz, também Daqui a pouco os pés de pê Tão ficando tudo amarelo, bonito, florido, né? Ó, depois dessa tem Ouro Negro e Dorivan Na toalha branca Meu bem, se eu fosse você Me segura, vá mais em seus braços Não me deixava sair sozinho Igual aves sem rio Voando no espaço Posso encontrar alguém lá fora Me fazer tudo o que você faz Eu sou manso, mas tenho instinto Eu posso voar e não voltar nunca mais O passarinho quando é costuma Viver longe da sua gaiola E que sai todo dia voando Ele achalvando o sol e vai embora Meu bem, não deixe seu passarinho Livremente, sozinho, porque Qualquer hora eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Qualquer hora eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Meu bem, se eu fosse você Me segura, vá mais em seus braços Não me deixava sair sozinho Igual aves sem rio Voando nos baços Posso encontrar alguém lá fora Me fazer tudo o que você faz Eu sou manso, mas tenho instinto Eu posso voar e não voltar nunca mais O passarinho quando é costuma Viver longe da sua gaiola E que sai todo dia voando Ele achalvando o sol e vai embora Meu bem, não deixe seu passarinho Livremente, sozinho, porque Qualquer hora eu posso voar Qualquer hora eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Qualquer hora eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Eu sou do cavalo Eu sou do cavalo Todas noites venho nesta casa Para ocultar a minha tristeza Todos sabem a hora que chego Deixa reservada no canto a esta mesa Mando retirar as outras cadeias Para ninguém sentar a meu lado Se ela não pode vir sentar comigo Não ser da ninguém Nem mesmo amigo Pra não ver chorar este embriagado Na toalha branca da mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que amo Um cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo o resto eu derramo Vou pedir a música por nós preferida Se curar o disco posso comprar outro Por favor da som Traga mais bebida E veja a tristeza que está em meu rosto Se eu adormecer aqui nesta mesa Por favor entenda a minha embriaguez Nem que eu gaste mais alguns vintes Se amanhã não encontrar meu bem Pode esperar que eu volto outra vez Na toalha branca da mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que amo Pumo cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo o resto eu derramo Ouro negro Dorivan Ouro negro Dorivan, toalha branca Moda boa, já foi bastante gravada Mas essa aqui é a versão original Vamos trazer mais uma pro povo do Mato Grosso Delei Dorivan Porque brigamos A versão bonita rapaz Essa moda aí é do New Diamond né Ficou bonita na voz do Delei Dorivan Quanto mais eu penso em lhe deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi a sua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regresso Você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais te ver Oh minha amada O que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve Ser de alegria Pois eu te amo Tanto Já não consigo esquecer As polices Que você diz nessas horas Já tentei mas não posso Tenho a impressão Que do amor Que um dia existiu Entre nós Hoje só resta Uma chama apagando O medo de ficar Só me apavora E eu me desespero Só me resta Pedir sua ajuda Pedir que você Não me deixe Meu amor Oh minha amada O que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve Sinte alegria Pois eu te amo Tanto O que você quer de mim Não é da sua conta O que eu ando fazendo Só tá acontecendo o que você queria E agora Tá querendo Minha companhia Até parece Que você gostava De me ver sofrer De madrugada Te esperava Mas cadê você Só no tom Me farra E eu segurando A barra Eu fui marionete Nessas suas mãos Apenas o seu bicho De estimação Agora vai ser diferente É a primeira Que tiver na frente Eu vou beijar gostoso Eu vou passar o rodo Quando me ver com outra Você vai chorar Me querendo de novo Não vai ter jeito não Já que eu levei vida de cão Vou ativar o meu modo cachorro O que você quer de mim Não é da sua conta O que eu ando fazendo Só tá acontecendo o que você queria E agora Tá querendo Minha companhia Até parece Que você gostava De me ver sofrer De madrugada Te esperava Mas cadê você Só no tom Me farra Eu segurando A barra Eu fui marionete Nessas suas mãos Apenas o seu bicho De estimação Agora vai ser diferente É a primeira É a primeira Que tiver na frente Eu vou beijar gostoso Eu vou passar o rodo Quando me ver com outra Você vai chorar Me querendo de novo Não vai ter jeito não Já que eu levei vida de cão Já que eu levei vida de cão Vou ativar o meu modo cachorro Agora vai ser diferente Agora vai ser diferente É a primeira Que tiver na frente Eu vou beijar gostoso Eu vou passar o rodo Quando me ver com outra Você vai chorar Me querendo de novo Não vai ter jeito não Já que eu levei vida de cão João Morens O modo cachorro Gostou dessa moda, gente? Está monitorada pela Connect Mix Essa moda também Já está entrando Uma das mais tocadas Em todo o Brasil Agora tem as clássicas René e Adriano Quando a gente está ferido E não dá mais Pra segurar as pontas Solidão castiga e paz Nessa cabeça E sem pensar A gente apronta É difícil acreditar Não dá mais Pra suportar Tanta loucura E eu preciso confessar Que sem você A minha dor Jamais tem cura É difícil caminhar Por entre espinhos Nessa estrada Sem você O motivo é que outro dia Sem seus beijos Não dá mais Pra conviver Fico louco Pra te amar Estou querendo te falar Estou querendo te falar Desta paixão Estou querendo te fazer O meu prazer E te prender No meu coração Se enrosca em mim Não dá pra valer Quero ser em sua vida Loucura Prazer Tua voz eu ouvi Tua voz eu ouvi Nosso mundo eu senti Me invade a razão Me invade a razão Toma o coração E a saudade E a saudade me faz lembrar Faz lembrar Faz lembrar Fala que vai voltar Fala que vai voltar Fala que vai voltar Fala que vai voltar Só um grande amor É mais que o orgulho Só um grande amor Te pede que volte Só um grande amor É mais que a vida Só um grande amor É mais que o orgulho Só um grande amor Te pede que volte É o meu grande amor Pedindo pra te encontrar Anjo do cavalo velho Meu Deus Essa aqui também é de Han Capica Pau do Oco Puxa lá, puxa lá Seu corpo é uma fonte de desejo Me fascino com seus beijos Tudo que faço me lembra você Me vejo em meus sonhos Me vejo em meus sonhos Em pensamentos Não te esqueço Um só momento Esse amor Me faz sofrer No meio da noite Uma dor me consome No meu desespero Eu grito seu nome Distante assim É tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Aqui é então Seu amor é uma semente O meu coração é muito a mim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Renê e Adriana aqui no Rancho Olha aí Fonte de desejo Só um grande amor Loucura e prazer Rapaz do céu Aí teve gente que abraçou o rádio agora O Prazer Moda Nova Tem outro novo do Rancho Jet Henrique e Rodolfo Cada um pro seu lado Não adiantou de nada Eu passo mais tempo na sua cama Do que na minha casa Eu tomei nojo de outra boca procurar Porque eu sei que só tem uma Que sabe o que eu preciso escutar Só você sabe me fazer soar Tentei te esquecer e que não dá Se a gente não sabe se desgruda É que o nosso love tá em outro patamar Só você sabe me fazer soar Tentei te esquecer e que não dá Se a gente não sabe se desgruda É que o nosso love tá em outro patamar Eu tomei nojo de outra boca procurar Porque eu sei que só tem uma Que sabe o que eu preciso escutar Só você sabe me fazer soar Tentei te esquecer e que não dá Se a gente não sabe se desgruda É que o nosso love tá em outro patamar Só você sabe me fazer soar Tentei te esquecer e que não dá Se a gente não sabe se desgruda É que o nosso love tá em outro patamar Só você sabe me fazer soar Tentei te esquecer e que não dá Se a gente não sabe se desgruda Se a gente não sabe se desgruda É que o nosso love tá em outro patamar Henrique e Rodolfo Outro patamar É o novo sucesso Com Eliton Pedro Rumo ao topo da montanha Amigo, nosso sucesso sempre cobra o preço Não é fácil não Contando um pouco da história Que tenho guardada em meu coração Por isso eu lhe canto esses versos Só pra demonstrar o que é Nos dá cambalhota Pra chegar ao topo da montanha Tive que passar pelo fundo da grota Amigo, lhe digo uma coisa Não sabe das vezes 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 Trabalhei com todo o meu rigor E sempre todos os meus projetos Coloquei nas mãos de Deus Nosso Senhor E hoje posso agradecer As bênçãos que colhi Das mãos do Criador Por isso posso afirmar Amigo, hoje eu sou Um grande vencedor Pra chegar ao topo da montanha Tive que passar pelo fundo da grota Amigo, lhe digo uma coisa Não sabe das vezes Não dá cambalhota Pra chegar ao topo Pra dizer logo a verdade Sempre, sempre fui um grande sonhador Sonhei muito Corri atrás com o extremo Pra chegar ao topo da montanha Tive que passar pelo fundo da grota Amigo, lhe digo uma coisa Não sabe das vezes Não dá cambalhota Pra chegar ao topo da montanha Tive que passar pelo fundo da grota Amigo, lhe digo uma coisa Não sabe das vezes Tive que passar pelo fundo da grota Fechando mais um bloco aqui no Rancho do Carvalho Velho Maciça do Rancho do Carvalho Velho E toda semana tem rádio nova Transmitindo o nosso programa Que é muito legal Ah, mas eu não conheço você Cavalo Velho Eu quero ver de perto Vai lá no Instagram CavaloVeio.sertanejo CavaloVeio.sertanejo Tá bom? Vai lá ver nós Segue nós lá Rancho do Carvalho Velho Simplesmente o maior programa sertanejo do mundo Olha o Guto Barbosa chegando aqui no Rancho do Carvalho Velho Participação do João Carreiro Diretamente do Mato Grosso Eu tava no bar tomando cerveja Cheio de amigos Na minha mesa tava rolando uma canção De repente veio no pensamento O nosso amor, os nossos momentos Sentiu um baque no coração Eu pedi mais uma Eu subi na mesa Eu gritei seu nome Eu tive a defesa Nada faz sentido Nada tem valor Tô me acabando Me definhando sem seu amor Não me deixe assim Não me deixe assim Diz que vai voltar Eu quero viver Chega de sofrer na mesa do bar O Guto Barbosa Essa mulher ainda vai me matar Vou acabar morrendo aqui na mesa do bar Eu tava no bar tomando cerveja Cheio de amigos Na minha mesa tava rolando uma canção De repente veio no pensamento De repente veio no pensamento Nosso amor, os nossos momentos Sentiu um baque no coração Eu pedi mais uma Eu subi na mesa Eu gritei seu nome Eu tive a certeza Nada faz sentido Nada tem valor Tô me acabando Me definhando sem seu amor Não me deixe assim Não me deixe assim Diz que vai voltar Eu quero viver Chega de sofrer na mesa do bar Eu pedi mais uma Eu subi na mesa Eu gritei seu nome Eu tive a certeza Nada faz sentido Nada tem valor Tô me acabando Me definhando Me definhando sem seu amor Não me deixe assim Diz que vai voltar Eu quero viver Chega de sofrer na mesa do bar Nada faz sentido Nada tem valor Tô me acabando Me definhando sem seu amor Não me deixe assim Diz que vai voltar Eu quero viver Chega de sofrer Na mesa do bar Eu quero viver Chega de sofrer Na mesa do bar Eu quero viver Chega de sofrer Na mesa do bar Já é fim de noite Dormir não consigo Irei reclamar Para o porteiro do hotel Ao mais alugar Esse quarto Vizinho A quem pretender Falsa lua de mel Porque nesse quarto Está quem eu amo Nos braços de outro Morrendo de amor O meu coração O meu coração Não é feito de pedra O meu coração Para o meu coração E sofrendo assim Embora sabendo não ser mais o dom Dos beijos ardentes que já foram meus Fatal coincidência me traz amargura Porque para mim esse amor não morreu Ouvindo ao lado, rangindo a cama Parece que sinto seu corpo em meus braços Um louco ciúme invade minha alma Nesta longa noite amarga que passou Vai noite de angústia Levando esta mágoa sem fim Não há coração que aguente Olha aí os diplomatas, Pio Carreiro e Praiano O quarto vizinho Um abraço, meu amigo Praiano O forte meia tô vendo lá no Instagram, rapaz O homem tá ensinando os meninos a tocar viola Ei, Praiana, é bonito, hein? Vamos trazer mais um modão? Irmãs Freitas Ficou bonita demais essa moda Dói pra valer Já é uma das mais tocadas no rádio brasileiro Te perder é me perder Por aí Admito que errei Sei também que te feri Seu perdão Sei que não vai me dar Mesmo assim Eu te peço pra ficar Nas baladas Outro alguém Eu conheci Sob efeito Na bebida Te esqueci Com outro envolvido Te deixando Tão triste assim Hoje eu sei E vou pela noite afora Chorando e falando Sozinha Porque te perder Coração acelerado Do peito apaixonado Não querendo entender Se não fosse verdade Mas é realidade E dói pra valer Nas baladas Outro alguém Eu conheci Sob efeito A bebida A bebida Te esqueci Com outro envolvido Te deixando Tão triste assim Hoje eu sei E magoei Quem tanto gosta De mim Somos metade Um do outro E você vai embora E agora pergunto Meu Deus O que vou fazer Entro no carro E vou pela noite afora Chorando Chorando e falando Sozinha Porque te perder Coração acelerado Do peito apaixonado Não querendo entender Se não fosse verdade Mas é realidade E dói pra valer Não consigo evitar É bem mais forte Que eu Sabe me manipular Me arranca E fica no lugar De adeus Você é o rolo antigo O que enrola a minha vida Eu tento fugir Você puxa a cordinha Trava o meu não Com um beijo de língua O motivo daquele Eu repumo gostoso Eu deixo sabendo O perigo que ocorre Mal me levanto Vem tombo de novo É que eu tô preso Ao seu beijo Tô preso À sua cama Seu lado usa Meu lado ama Tô preso Ao seu beijo Tô preso À sua cama Meu lado faz amor Seu lado transa Não consigo evitar É bem mais forte E eu Sabe me manipular Me arranca E fica no lugar De adeus Você é o rolo antigo Que enrola a minha vida Eu tento fugir Você puxa a cortinha Trava o meu não Num beijo de língua O motivo daquele arrepio Gostoso Deito sabendo O perigo que ocorre Mal me levanto Vem tombo de novo É que eu tô preso Ao seu beijo Tô preso À sua cama Seu lado usa Meu lado ama Tô preso Ao seu beijo Tô preso À sua cama O meu lado faz amor O meu lado faz amor Seu lado transa É que eu tô preso Ao seu beijo Tô preso À sua cama Seu lado usa Meu lado ama É que eu tô preso Ao seu beijo Tô preso À sua cama Meu lado faz amor Seu lado transa João Lucas Ei, João Lucas Freitas Ê, seu divino Mas quer viajar Olha aí Com o Kleber e Cauã Sucesso em todo o Brasil Preso ao seu beijo Dá um estouro Na boiada Samora aí, rapaz Lá nas plataformas Né, gente? Dá um sucesso danado Ô, povão goiano Lancha do cavalo velho Aqui a moda é sertaneja Vamos, sapatia Fazer levantar o poeirão Meu povão Olha quem tá chegando Pião, carreiro e praiano Ei, o povo pede Nós toca os modão Vamos tomar um pingão Oi, vida amargurada Quanta dor que sinto Neste momento Em meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais Vou lá na vendinha Tomar um pingão Ela foi embora Partiu pra longe Eu fiquei sozinho Ela foi chorando Sentindo pena Em me deixar Qualquer dia desse Fico de fogo E saio zoando Onde ela mora Juro por Deus Que eu vou morar Oi, vida amargurada Quanta dor que sinto Neste momento Neste momento Em meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais Vou lá na vendinha Tomar um pingão Ela foi embora Partiu pra longe Hoje eu fiquei sozinho Hoje eu fiquei sozinho Ela foi chorando Sentindo pena E me deixar Qualquer dia desse Fico de fogo E saio zoando Onde ela mora Juro por Deus Que eu vou morar Oi, vida amargurada Quanta dor que sinto Neste momento Em meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais Vou lá na vendinha Tomar um pingão Rancho do cavalo velho Aqui a moda é sertaneja Vou me dar inteiro pra essa mulher Vou lhe dar a vida se ela quiser Quero ser prazer Quero ser prazer na hora de amar Quero ser o pranto se ela chorar Vou ser o motivo da sua ilusão Eu vou ser carinho, eu vou ser paixão Vou ser o consolo da sua tristeza Quero ser a vida do seu coração Não quero, não devo, não posso ficar Sem ela sei que vou sofrer Será essa mulher querida Amante e amiga desse meu viver Vou pagar o preço que a vida cobrar Para conservar esse amor verdade Se a felicidade é apenas momentos Quero ser momentos de felicidade Se acaso a sorte me nos separar Vão ficar as marcas do amor esculpidas Morrerás por mim aonde estiver Morrerei por ti o resto da vida Não quero, não devo, não posso ficar Sem ela sei que vou sofrer Será essa mulher querida Amante e amiga desse meu viver Não quero, não devo, não posso ficar Sem ela sei que vou sofrer Serás a mulher querida Amante e amiga desse meu viver Daniel, a proposta do meu reino encantado Boa essa moda, né? Aqui nós toca com as motos na veia, né? As modas concentradas, as modas firmes E agora tá chegando Pedro Bento e Zé da Estrada Viola, minha viola Minha viola, minha viola Que chora triste nos braços meus Minha viola, minha viola Que triste sorte que Deus nos deu Minha viola, minha viola Que chora triste nos braços meus Minha viola, minha viola Que triste sorte que Deus nos deu Vivo cantando sem ter consolo, se lastimando essa minha dor Só minha viola é quem me consola a viver mal ausente do meu amor Se estou chorando eu penso nela, se estou sorrindo penso também Não sei se ela pensa em mim, só sei que pena de mim não tem Minha Viola Minha Viola, minha Viola, que chora triste nos braços meus Minha Viola, minha Viola, que triste sorte que Deus nos deu Minha Viola, minha Viola, que chora triste nos braços meus Minha Viola, minha Viola, que triste sorte que Deus nos deu Viver sem ela é meu destino, esta cabocla nunca me quis Só minha Viola é quem me consola, no braço dela sou mais feliz Já me disseram que estou magoado, mas minha mágoa logo se vai A minha Viola é meu consolo, leva pra longe meus tristes ais Minha Viola, minha Viola, minha Viola, que chora triste nos braços meus Minha Viola, minha Viola, que triste sorte que Deus nos deu Minha Viola Rancho do Cavalo Velho, aqui nós toca as moda velha Porque as veias tão na moda Ei, bicho pão, bicho pão é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Ei, bicho pão, bicho pão é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Tuas mulheres é pouca, trouxiga, muito mais Seja hora ou lorena, pobre ou rica, tanto faz Mas também se for sincera, uma também não é pouco Uma mulher carinhosa deixa qualquer homem louco Ei, bicho pão, bicho pão é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Ei, bicho pão, bicho pão é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer O homem tem que ser forte, valente e destemido Tem que enfrentar a morte, cara a cara se é preciso Se o negócio é com mulher, seja a hora que for Tem que tratar lá com jeito, com carinho e muito amor Ei, bicho pão, bicho pão é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Ei, bicho pão, bicho pão é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Puxa o palinho, chora a ver Puxa o palinho, chora a ver Mamãe, eu estou gostando da empregada E cada dia que passa eu gosto mais Não é por ter casa limpa e roupa lavada Nem com pouco pela comida que ela faz A sua simplicidade me conquistou Eu sinto que ela sente o mesmo por mim Não importa o que ela é e nem o que sou Não quero que o nosso amor venha a ter um fim Pode me bater, pode me pisar, pode me xingar Pode me humildar, pode me chamar Tito doce e meia de gel Pode fazer tudo que eu não me salvo com a senhora Vai se mandar a empregada embora Eu vou com ela O empregada foi de serviço Fechou tudo o programa de hoje com o Trio Parada Dura Com o Cristiano Araújo Boda chique, né, rapaz? Ei, povo do Goiás, Minas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul Alô, povo baiano também Pessoal do sertão, hein, que estão acompanhando a gente Obrigado, Nortão Brasileiro também Obrigado aos três estados do Sul também, São Paulo O povo do Tocantins também estão ouvindo em peso Rio de Janeiro, mais uma vez obrigado Brasília Obrigado ao pessoal aqui da rádio Um coiso do cavalo velho pra todo mundo Que Deus continue abençoando a sua casa, o seu trabalho Você na estrada também Tchau, pessoal Vou fazer um rancho pra ele Rancho do cavalo velho E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto